Estamos de volta com o seu programa Aqui Tem, muitíssimo obrigado pela tua companhia, pela tua audiência, estou ao vivo senhoras e senhores, sim, e você do outro lado e eu aqui ao vivasso neste sabadão, hein? Está muito especial, quero mandar um abraço aqui, um alô para Yasmin, Isabelle e Nara, e a Nara, né? Lana e João e a Isabelle, senhoras e senhores, faz aniversário, segunda-feira, dia das crianças, parabéns, felicidades, eles estão lá do bairro Redenção, obrigado pela companhia, obrigado pela audiência aqui, e também a Raquel Castro, que está nos assistindo agora, a Ivanise Andrade também, a doutora Vanessa, a doutora Silvia, e o doutor Felipe também, que estão nos assistindo agora, nesse exato momento, eu estou ao vivo, diretamente do centro da cidade, entre a Avenida Eduardo Ribeiro e a Saldanha Marinho, porque eu vou te falar, sabe de quê? De Caroline Crede, sim, olha aqui senhoras e senhores, essa é a atenção especial para você que está precisando de dinheiro, atenção, muita atenção, conhece alguém que está precisando de dinheiro? conhece alguém que está aposentado, pensionista do INSS, está precisando de grana? É, meu amigo, o fim do ano está chegando, e você precisa fazer suas compras, deixar sua casa perfeita, maravilhosa, com essas dicas que eu te dei hoje no programa, aqui tem, agora vamos falar, ó, de din-din, vamos falar de dinheiro, sim, e olha, essa dica é imperdível para você, nosso telespectador, está nos assistindo agora, e eu quero agradecer essa maravilhosa audiência deste sabadão, e comigo, vem comigo, Leão, aqui na Caroline Crede, sim, é a dica especial para você neste sabadão, ao vibaço, bom dia gente, tudo bem? É a felicidade no olhar, é a alegria, é a realização de sonhos, e muito dinheiro no bolso! Poliana, bom dia, tudo bem? Bem-vinda ao programa Aqui Tem, estamos ao vivo aqui, fala logo o endereço, e o nosso WhatsApp está na tela para você entrar em contato com a gente agora, estou falando de dinheiro, viu? Bom dia! Bom dia, Emerson, tudo bom? Olá gente, todos que estão em casa, tudo bem? Vamos resolver agora o problema, estamos aqui todos em plantão online para atender todos que estão em casa, não precisa sair de casa, estamos aqui com a equipe, 24 horas para lhe atender, viu? E os clientes também estão aqui também, fala o nosso endereço! Nós estamos localizados na Avenida Eduardo Ribeiro com a Saúde Amarinho, no edifício Banal Shopping Center. E o nosso telefone está na tela, também você pode encontrar Caroline Cred, aí no Instagram, no Facebook também, para você tirar todas as suas dúvidas. Agora, tem alguém aí em nossa casa que é aposentado? Tem! Ou você que está nos assistindo é aposentado? Olha essa dica imperdível para você! Vamos lá gente, você que está em casa, pensionista, aposentado de INSS, estamos com os 5% agora pagando, tá? Ele não está apenas liberado, ele está pagando, está sendo creditado na conta, todos os aposentados e pensionistas têm disponível os 5%, um produto sensacional. Todos agora podem estar organizando sua vida financeira, cuidando da sua família, se estabilizando nesse momento difícil. Não precisa sair de casa, estamos aqui para atender vocês digitalmente, fazendo essa liberação diretamente na sua conta, viu? Você pode chamar a gente agora no WhatsApp, o número está na tela, para você tirar todas as suas dúvidas, é uma dica imperdível para você, porque é precisando de dinheiro. Você que amanheceu hoje, sábado, falando assim, poliando, estou sem dinheiro, preciso pagar umas contas, preciso resolver a minha vida financeira, é a oportunidade. É agora, a Caroline Cred está aqui para resolver o seu problema. Nos acione pelo WhatsApp, 9390-9264, temos lá disponível o WhatsApp, é só chamar aqui na hora, a gente está respondendo e lhe atendendo da melhor forma. Atenção, muita atenção, mudou de canal, estava em outro canal, agora está aqui na TV Norte Amazonas, eu estou ao vivo, aqui na Caroline Cred, aqui no centro da cidade, porque eu estou dando uma dica imbatível e imperdível para você, nosso telespectador, para você aposentado, para você que está precisando de dinheiro. Sim, a solução é aqui. Fala para eles de novo. É, a Caroline Cred, lhe atendendo com 5% já liberado, sendo pago, tá? O senhor tem também os produtos de refinanciamento, portabilidade, cartão de crédito consignado, a Caroline está aqui para lhe atender em todos os momentos, tá bom? Agora é o seguinte, Poliana, os nossos telespectadores estão aí assistindo, está com aquele cartão de crédito e quer fazer dinheiro. Como funciona? Não tem problema, atendemos não somente os aposentados e os pensionistas, servidores públicos, tá? Nós temos também aquele cliente que tem um cartão de crédito, tem um limite disponível, a gente faz a troca, faz a liberação do valor em conta, utilizando, e o senhor paga direto para a operadora do seu cartão, sem nenhuma dificuldade, diretamente na fatura. Em quanto tempo cai na conta já o impresso? Do cartão de crédito a gente está falando em 30, 40 minutos, tá? A reversão desse valor vai direto na sua conta em 30, 40 minutos. Olha só que maravilha, é prático, é rápido e é com segurança para você que está precisando de dinheiro, entre em contato com a gente agora mesmo, eu sei que você está precisando pagar as suas contas aí, né? O fim do ano está chegando, você precisa deixar sua casa perfeita, bonita, fazer as suas compras também, comprar o presente da criança, ainda dá tempo, então entre em contato agora mesmo com a gente. Agora, fala os nossos endereços espalhados na cidade. Fala, nós temos sete lojas, tá? Espalhados na cidade, temos uma loja da Grande Circular, Bola do Produtor, Alvorada, Marcílio Dias, Guilherme Moreira e aqui no centro, aqui na matriz, que é a nossa Eduardo Ribeiro com Saldanha Marinho. Pronto, o nosso número está na tela e a dica importante para você, meu amigo, minha amiga, que está dizendo assim a solução, está agora? Está no ar? Está na tela? Está na Carolina Caroline Cred? Claro que está! E a Poliana, com toda a sua equipe, está te aguardando hoje, hoje sábado, é um plantão especial. Especial, para você vir fazer sua margem dos 5% e ficar com o valor liberado na semana e organizar sua vida financeira. Então pronto, o número está na tela, vai entrando em contato agora, sim, é o nosso número do WhatsApp para você tirar todas as suas dúvidas. Aí você não entendeu bem o que nós estamos falando? Vou te falar de novo, atenção, aposentados e pensionistas. Do INSS, nós estamos num plantão disponíveis aqui para lhe atender, para lhe disponibilizar a margem dos 5%. Temos canais digitais, Instagram, Facebook e o WhatsApp está online, você pode chamar que a qualquer momento estamos respondendo. Que maravilha! Está sem dinheiro! Aqui tem, viu? Aqui tem oportunidades, aqui tem realização de sonhos, os clientes estão aqui já fazendo seus empréstimos, já estão resolvendo a sua questão financeira. Olha aí, já aprovou, né? E o dinheiro cai na hora, é isso? A disponibilização depende do INSS, nós temos uma rápida pré-averbado, tá bom? De 3 a 5 dias está sendo disponibilizado direto na conta do cliente. Olha só que maravilha! Essa é a dica desse sabadão, né? Te dei dicas hoje no Aquitem para você comprar no lugar certo, para você economizar e agora é a oportunidade para você também fazer aquele empréstimo. Para você ter dinheiro no bolso, para você pagar suas contas, comprar aquilo que você quer. Eu sempre digo, você pode e você deve realizar o seu sonho. Principalmente, né, Poliana, agora, nesse tempo, viajar com a família, se programar para viajar no próximo ano. Exatamente, nesse momento difícil, passamos aí alguns 5 meses bem difíceis, né? Com toda essa pandemia, agora organizar uma viagem com a família, organizar o fim de ano que está chegando, o Natal das Crianças, né? Isso é muito importante, organizar a casa, manter tudo sob controle. E tem um fôlego também na hora de pagar também, né? Você faz um empréstimo e você tem um fôlego também, você fica tranquilo para você realizar o seu sonho e também não perder a oportunidade de viver. Exatamente, fazendo agora a disponibilização de 5% veio no momento certo para organizar a vida financeira, deixar tudo sob controle, paga parcelas pequenas, fixas, direto no benefício, sem nenhum trabalho, sem nenhum ônus nesse momento. Então, só facilidade a Carol Lague Crédito está aqui para lhe oferecer. O número está na tela, que é o número do WhatsApp, quero agradecer aqui aos colaboradores aqui, vamos falar o nome de todos aqui, os colaboradores. Nós temos, nós temos o Otaniel, a Débora, Matissa, Diane e aqui a nossa gerente, Milena Bente, está disponível e atendendo os nossos clientes nesse momento, nesse plantão que nós estamos agora. E também aos clientes também, viu gente? Ótimo sábado para vocês, é isso mesmo, vocês estão no melhor lugar, vão emprestando e vão gastando e vão realizando o seu sonho. Poliana, muitíssimo obrigado pela sua participação, vou voltar sempre aqui, viu? Falou em dinheiro, é comigo! Estamos juntos, é, Merson, pode vir, seja bem-vindo sempre, viu? Obrigado! É isso, gente, bora resolver, bora solucionar aí a sua dificuldade financeira para você pagar todas as suas contas, tem nome, viu? Tem nome, tem endereço, eu estou falando de Carol Lague Crédito, não esqueça, Carol Lague Crédito resolve para você, viu? Quero agradecer a tua companhia, a tua audiência, você dos quatro cantos da cidade, quero mandar um abraço para a Raquel, lá do Master, que é a filhinha dela, qual o nome da filhinha dela, Raião? Fala para mim, por favor, mandar um beijão para ela, que ela diz que está assistindo o programa Aqui Tem, muito obrigado, viu? Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, que audiência maravilhosa deste sábado, e eu quero agradecer também a minha equipe, equipe guerreira, que, olha, eu vou te falar que audiência foi essa do sábado passado e hoje também, a Rebeca, beijo Rebeca, obrigado, viu? Agradecer a Mônia, a nossa diretora aqui do programa Aqui Tem, agradecer também ao Daniel e ao Leão, e também o Raião, é, gente, o Raião me dá sorte! E é o seguinte, senhoras e senhores, a gente se vê na programação da Melhor da TV Norte, Amazonas, hoje tem Maninho Show, 12h15, a alegria do Maninho contagia, né? E no fim da tarde, você tem o Norte Notícias com o Alex Costa, e a programação do domingo, Raião, domingo tem, pensa comigo, meia-noite, é claro, um programa imperdível. A melhor programação da sua televisão é aqui na TV Norte, Amazonas, a gente se vê segunda-feira no programa agora, Minuto Oferta, aí na minha casa, agora, e no próximo sábado, faz assim comigo, no próximo sábado, 8h45, na tela, ofertas, promoções, e é claro, a tua participação e muitos prêmios com o programa Aqui Tem. A gente se vê aqui na TV, tchau! A gente se vê aqui na TV, tchau!